Play this record as frequently as possible Mas sempre gostei de jogar no rá Mas deixa a dozina pra bater Fala que eu tô sonhando demais Mas daqui a pouco eu conto grana e grana Sei que minha fama é o tempo que traz Levei minha mãe pro mundo todo, agora ela é uma turista O meu dedo na tela desliza Tô capo do Garena patrocina Eu tive a sorte da sorte em me ter Nunca foi sorte 3K pra meter Talento eu uso demais pra ninguém ver Dedo viciado em capa, bebê Eu não bebo amor, sei que você tá gamada em mim Na minha mãe ri na minha vibe Sei que você quer contar pras amigas Que namorar jogador de Free Fire Passando o passo outro pertence a mim Eu fiz alagama nesse meu jeitinho Eu não esqueço dos meus mano porque eu faço com meus mano Miliano treinando e ele estava aqui Vixe que aqui cê vai ver eu domino meu espaço Seu talento é limitado seu Postação invejada e eu prefiro jogar calado Não tô triste entendeu campeão sem medalha Sem faculdade TV da sua casa Sem molezinha nas fitas embaçadas E eu não briga Hoje minha viu tá estourada Lembro de todo mundo que me ajudava Lembro de todo mundo que me ajudava Aperta minha mão se precisa de mim Fala mamó que eu não vou te ajudar Eu tava lá embaixo sem ter sua ajuda Então logo sua ajuda não vou precisar Fala menor fala Olha o topo desses breads que eu vou tá lá Vai me vendo a propaganda até 10 CIA Minha hora vai chegar eu vou jogar no caralho Então vem bazar Vou vitorando Mando interesse que eu mando habilidade Rico com poucos anos de idade Sua encomenda chega mais tarde Hoje eu não me sinto mal mas Hoje o pai tá capando demais Mas dois furos de doce te amassar Mas sempre gostei de jogar no rar Mas deixa a doze nova bater Fala que eu tô sonhando demais Mas daqui a pouco eu conto grana, grana Sei que minha fama é o tempo que traz Mas eu não me sinto mal Mas sei que minha hora vai chegar Mas dois furos de doce te amassar Mas sempre gostei de jogar no rar Mas deixa a doze não vou bater Fala que eu tô sonhando demais Mas daqui a pouco eu conto grana, grana Sei que minha fama é o tempo que traz Safira as filas, dívidas natal em família Neve com a família eu tenho um paypal Que é o adicência do meu canal Essa neve tá mais branca e cremida e tal Minha mãe queria que eu fosse doutor Se eu fosse artista eu ia ser excelente Eu ia dar uma ruxada na cara E puxa a capa na boca do paciente Fala que eu não presto free-fire não é trampo Suas filha me escuta elas me veem jogando Tu olha pro lado ela tá me beijando Quer colar na esquina o pai tá enjoado E se não aguenta sair fora Eu nem botei tudo porque Nós é sobrevivência na status de vida Free-fire, dinheiro e lazer Hoje eu não me sinto mal mas Hoje eu porto a capa do demais Dois furos de doze te amassar Sempre gostei de jogar no rar Deixa a doze nova bater Fala que eu tô sonhando demais Daqui a pouco eu conto grana, grana Dez horas de treino vou treinar Não me sinto mal mas Sei que minha hora vai chegar Dois furos de doze te amassar Sempre gostei de jogar no rar Deixa a doze nova bater Fala que eu tô sonhando demais Daqui a pouco eu conto grana, grana Dizem que minha fama o tempo que traz